Bem pessoal, vou jogar aqui agora na Mi Box, GTA Liberty City. Veja bem, não estou jogando pela xCloud não, estou jogando um jogo que foi feito exatamente para a TV Box, para o sistema Android TV. A para continuar, é um Primitive Auto, Liberty City Stories, ele é específico para Android TV, você baixa da loja, da Google Play, ele não é gratuito, ele é pago, mas ele é baratinho, nem quanto foi que eu paguei, acho que R$19,00, uma coisa assim, achei que valia pena, vai ter um jogo mais elaborado, né, na Mi Box, não só na Mi Box, mas em TV Box em geral, né, porque eu suponho que talvez rode só em Android TV, não tenho certeza, né. Eu tenho rodado também, esses outros TV Box que não tem Android TV oficial, né, estou usando o controle do Xbox Series, vou passar aqui, vou passar aqui, acho que é um pouco do do outro lado aqui, bom lá, vou passar aí para alguma emissão aqui, jogar um pouco, para quem quiser ver como é que, como é que roda no TV Box, né, e mostrando que a TV Box, dá para quebrar galho como um, como um console, né, mas vou inverter, inverter o controle aqui de alto e baixo, que está me atrapalhando aqui, deixa eu ver, quero usar terno e gravata, não, mas vou usar essa daí, essa aí mais, mais tranquila, né, beleza, buscar alguma emissão aqui, nossa, estou ruim para controlar, viu, o controle vertical, o eixo vertical não está legal, não é bom, deixa eu ver, não, deixa eu ver, não, deixa eu ver, não, eu prefiro assim, começar a chover, aqui, não sei o que é que eu tenho que fazer aqui, não sei o que é que eu tenho que fazer não, então, vamos lá, pegar um carro por aqui, eu gosto de moto, só tem uma moto caída ali, ó, um X vai pegar moto, vamos lá, gente, vamos lá, gente, sai da frente, cambada, vou lá naquele V, não sei o que tem naquele V, não vou lá, os gráficos não são dos melhores, né, quer dizer, porque é uma TV Box de 2 GB de memória RAM, não tem um processador super potente, a Mi Box não é a melhor TV Box do mercado, o jogo também não foi feito para, ter altíssima resolução, né, eu quero lá onde está esse V aí, deixa eu ver, aqui não é que o gatilho, os gatilhos não são, são para mudar o ângulo de visão, para ver se eu consigo mudar isso depois, para acelerar nos gatilhos, né, acelero no direito, freio no esquerdo, né, opa, não, sai sem querer, calma, pode ser uma coisa aqui, ah, tá certo, X é no Ré, o A é acelero, eu tenho que voltar a acostumar aqui com os controles, faz tempo que eu não jogo esse jogo, Opa, Opa, O Silvete está sumindo, onde o Silvete está indo, cara? O Silvete está sumindo, O que eu acho legal no GTA é que a cidade é viva, né? Vamos descer aqui. Tem alguma missão a fazer aqui, Negócio de Vingança, Dealer Revenge, acho que é isso a tradução. Infelizmente está em inglês, o cara está no banheiro, isso é uma cutscene, não sou eu que estou fazendo nada. Alguém morreu, ele trapaceou com o sindicato, uma coisinha. Falei em Xai Natal, acho que para pegar o dinheiro, não entendi o direito, não estava lendo as legendas. Enfim, é uma missão que falei. Vamos ter que ir para Xai Natal, pegar minha motinha. Concha Natal, veja essa amarela aí, ó. Opa, opa, sem querer, desculpa, vamos lá no quadradinho amarelo, né? É, parece que está em movimento, né? Alguém, deve ser alguém, né? O controle é bem sensível, o tempo de resposta está excelente. É, eu tenho que ir lá nesse quadradinho aí, ó. É alguém fugindo, olha o que eu estou vendo aqui, ó. Alguém fugindo. Aí, ó, X, 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 X. Ah, volta, volta, volta. Aí. Ah, não era alguém fugindo, não. Opa, vai ter briga? O que que é? Hã? Aê. Opa, de novo? Bom, tem mais alguém? Parece que tem mais um. só atirando aqui velho a polícia olha os caras lá corre filho escondei aqui porque tem uma polícia em mim olha que bosta olha só ah morri? ah que bosta porra que isso que pegou vamos lá vamos tentar prosseguir daqui beleza tá beleza apareceu o táxi quando eu vai gastar minha missão né um pouco de dinheiro que eu tenho vai me levar pra última missão que eu tava né o local parece pelo que eu entendi vamos lá vamos lá ah de novo começa do zero aqui será? é parece que é isso né é vamos lá vim vê o que ele fala aqui ó tá gritando que não consegue ter paz só que você tá aqui eu não tô vendo meu dinheiro um dinheiro que não veio de um de um cara qualquer aí o cara morreu alguém acho que matou ele parece que tem alguém que pegou o dinheiro de um cara que ele viu pra ele ele vai ter que ir lá e tentar recuperar esse dinheiro tá ok tá porra reclamando que não tem papel nunca tem papel quando ele precisa bom vamo lá veja se tem minha motinha veja se tem uma motinha aqui ó Ah, tinha uma motinha aqui antes, então vamos pegar essa aqui, pega essa aqui, pega essa aqui, pega essa aqui, pega essa aqui, nossa, nossa, quase, não gosto de uma motinha, vamos ver se dessa vez eu tenho sucesso, né? Bacala, sai a galinha, sai daqui? Não, vamos lá cá, vamos lá cá. Essa mailbox minha tem um pendrive com 64 GB salado nela, justamente para poder ter espaço, né? Para colocar esse jogo, esse jogo é um pouco grande, só o espaço padrão, só o espaço nativo da Bbox, talvez não coubesse esse jogo nela. Já tinha outras coisas instaladas, então coloquei um pendrive, coloquei um adaptador na USB, vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar o adaptador USB RJ45, posso até ligá-la por cabo, embora ela esteja ligada no momento para o Wi-Fi 5G, mas você pode colocar um adaptador USB e rede Ethernet e conectar um pendrive para você ter mais espaço, né? Agora fica mais fácil. O R1 você tranca no adversário, faz um lock no adversário, fica mais fácil de bater nele, pelo que eu vi aqui. Você soca no B, o R1 você segura para poder travar no adversário. É, mas eu sofri umas avarias lá, ó, vermelhinho meu, uma falhão lá. Eu tenho que agora pegar outro, sem a polícia, vir atrás de mim agora daquela vez, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Você já pegou dinheiro, né? Beleza, beleza, beleza. Pode ter mais um ali, ó. Vamos só sair daqui antes que chega a polícia, né? Mais um vermelho lá, ó. Sai da polícia, foge da polícia. Vai tentar ir a pé? Vou tentar ir a pé. Ele é interessado na moça. Olha aqui, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Consegui passar a missão. Pega o dinheiro. Beleza, vamos lá. Capital, autos... É assim que eu faço agora. Vou até ver lá, né? Opa. Polícia. Vou tentar pegar uma motinha. Vamos lá, não é? Mota, mata, sumiu. Fugiu, não? Volta aqui, volta aqui. Vamos lá. Vou pegar essa motona aí, cara. Que bosta. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Que bosta. Vamos lá, vamos lá. Tá vindo uma aí, tá vindo uma aí. Opa, opa, opa. Volta aqui, motos. Começa aqui mesmo Dá uma volta aqui Opa, queria uma moto melhor Mas não deu, paciência Nesse veio que eu vou Engraçado, hein Pra cá Pra cá Só dar uma pausa rapidinho aqui Só um minutinho, peraí Vou fazer uma coisa aqui Tem uns 19 minutos mais ou menos Que eu tô jogando E essa moto aí, pô Aqui de novo Opa, o X Vamos lá, Y pra descer Vamos lá, mais uma missão Tentar fazer só uma missão e vou parar Tem 20 minutos jogando, aproximadamente Tem 20 minutos jogando, aproximadamente Você lembra do DJ? Difícil de esquecer Só controlando o sindicato, sei lá Simbaco, Santoro Ele quer ser o Leone agora Ele fez a escolha dele Ele fez a escolha dele É pra poder fazer alguma coisa É pra ele fazer alguma coisa que vai trazer um cara que eles acham que é casca grossa Lá pra poder passar pro lado deles Vamos dentro do Get Gun Tem que ir lá no lugar pegar uma munição Tem minha motinha, tá ali Deixa eu pegar essa aqui Não, não Essa é fraquinha Pera a moto mais forte Deixa eu pegar uma moto aqui Essa aí, essa aí, essa aí Aí, ó Pra cá À esquerda, né Ó, opa Pô, você não se engarrafado? Um gestionado, né Eu tenho que ir lá Fazer algo pra poder trazer um cara pra dentro da Tirar da gangue que ele tá Passar pra outra gangue, né Aqui dá? Dá pra vir aqui? Aqui, 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 aqui Para, para, para Desce Vamos lá Gol em site Aqui, né Aqui, ó Ah, vou pegar a munição Já tem que parar no ponto marcado Pra ver as opções de armas Bom, na No D-Pad aqui Eu vejo qual arma que eu quero Só tem essa? Não tem mais opção, não? Ah, não tem Ah, tem que ver o preço dela, né Uma folha de estoque Deixa eu ver aqui, ó Ah, com 240 Eu tô com 769, né Tá a folha de estoque Ah, só tem essas duas? Ah, então vai essa mesma Ah, pra comprar, né Ah, tu vai Estão fazendo aula Ué, comprei já? Ué, já comprei? Ah, já comprei Eu só comprei duas Sem querer, parece Bom, tem que ir agora Pro site de construção Parece Eu tenho que seguir o símbolo da arma O ícone da arma Pra poder ir pra Local de munição de novo, né Munição, armamento, parece, né Bom, beleza Saí daqui, né Bom, toda a minha moto Tá ali Pô, eu fico o tempo todo Com a arma Com a arma Bom Policial lá Ok, esse pessoal Querem brigar lá, ó Qual o policial querendo brigar? Mas ninguém quer brigar com ele, não Quer brigar sozinho, policial? Você tá doido? Deixa eu ver essa Deixa eu ver essa gostosinha aqui Não baixem ela, não, porra Covarde Mulher é peão, né Olha o policial, maluco Ó, vambora Trás do triângulo aí, né Opa, polícia, polícia, polícia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem aqui, né É, onde que eu vou? Sai, gente Tá doido Polícia, polícia, respeite a polícia Pô, esse trânsito tá correndo de mim, ó Tô jogando sem, tô jogando sem música Porque senão Os direitos autorais, né Não deixa meu canal monetizar, né, gente Olha, cara Será que eu consigo vir por aqui? Deixa eu ver Será que eu consigo virar aqui, mas na frente? Ah, consigo aqui, ó O que você tá indo, Triângulo? Espera Opa, nossa senhora Nossa senhora Pera, 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 pera Pera, pera, pera Ô, filho da puta O que é isso, cara? Ele tá fugindo de mim, pô Só isso Tá aqui Tá aqui dentro Aqui, 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 ó Aí, ó Esse aí parece que fica se movendo Ele aí, parado Se ele é um ponto imóvel Como é que ele fica se movendo no mapa? Bom, enfim R1 pra poder Ai, que porra, velho Que bosta, hein Heart Heart 1 Que bosta, eu não tô conseguindo mirar Não tô conseguindo mirar, não O botão tá batendo Atirei sem querer Nele Falou que ia pra segurar o right O trigger, né O direito Pra poder travar no inimigo Mas não tava dando certo Ó, quando a partir O que acontece, ó Agora foi, essa bosta Bom Bom, agora deixa, né Mas minha saúde foi quase pro saco, né Bom, eu que não tenho experiência Pra jogar também, né Esse jogo, né É isso também O que que é aqui, line Lá em cima, line O que que é isso aí? Bom Tem um inimigo pra pegar aqui Aqui dentro, será? Onde que é? Não Não Tem um inimigo lá em cima, parece Tem que subir em algum lugar aqui, ó Tem que subir nessa rampa aqui, ó Tem que subir nessa rampa aqui, ó Não 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 Onde eu tenho que ir daqui Pode eu entrar ali, será? Tem que entrar aqui, né É isso mesmo Pelo jeito parece que é E tem alguém aqui dentro Que bosta Eu tô sem controle Na hora de tirar, gente A verdade é essa R1 Press R1 Deus do céu Não sei o que que eu faço Não pra tirar certo, não Tô olhando pra trás Foi aqui Que bosta Gente, tô tirando a torta de... Sem querer, não tô sabendo controlar esse tiro, não A verdade é essa É uma sorte aqui Beleza, tem mais um, né Olha, tem mais um ali, ó Que bosta Tô conseguindo mirar Tô conseguindo mirar direito Bom, pessoal Vou Vou parar por aqui Depois eu jogo mais Não, deixa eu só pegar esse táxi aqui Pra eu voltar no ponto lá da missão lá, né Pra quando eu voltar Eu já tô no ponto Acredito eu, né Não vou voltar pra muito pra trás, né Vou até fazer de novo, né Tudo zero, né Quanto minutos que eu tô jogando aqui já 53 minutos Vou ler essa produção aí Bom, pessoal Não vou repetir agora, não Depois eu jogo mais nessa Na Mi Box Tem outros jogos aqui na Mi Box Eu vou mostrar pra vocês os jogos que eu tenho aqui Vou tentar jogar posteriormente Agora eu tô usando a placa de captura Alguns eu já joguei antes Quando eu filmava a tela da televisão Agora eu tô usando a placa de captura Um adaptador USB e HDMI Que dá uma qualidade de imagem melhor Mas vou parar por aqui por enquanto Valeu, até o próximo Olha só Só fechar aqui Bom, pessoal Vou mostrar pra vocês aí Os jogos que eu tenho instalado aqui Ó Oddworld, Monty's Odyssey Sky Force Anniversary Beach Bug Racing Bomb Squad Dead Effect 2 Dead Trigger 2 Esse aqui eu tô esquecendo o nome dele Aqui, ó Deixa eu ver aqui É Fractal Combat X Mas eu não gostei não Esse jogo eu vou tirar ele O GTA que a gente acabou de jogar Liberty City Stories Riptide GP Renegade Que é um jogo de Acho que é Lanchas ou Jet Ski Não lembro direito É um Kill It Mas depois eu vou ter que Tentar rodar esses jogos Porque teve alguns Como eu fiquei muito tempo de jogar Não tava rodando mais Tava dando erro Tava dando Pedindo atualização Tava dizendo que não tava instalado Enfim Eu pretendo jogar Mais tarde Esses jogos aqui E tentar instalar mais alguns Esse aqui são jogos Para Mi Box Para o Android TV Tem nada a ver com Xbox Com X Cloud É jogos que estão instalados Na minha TV Box Minha TV Box Mi Box Que tem o Android TV Que tá, se não me engano Com o Android TV 9 Vou deixar na descrição E põe na tela Pra vocês aí depois Bom pessoal Então é isso Valeu Até o próximo Por favor Ajudem o canal Assistam os vídeos Inscrevam-se Curtam Ativem as notificações Tocando no sininho Compartilhem Se puderem Por favor Comprem pelos links Da descrição Vocês não pagam um centavo a mais E ajudam o canal a crescer Se puderem Assistem ao menos 30 segundos dos anúncios Cliquem nos anúncios Por favor Deem uma força pro canal Pra eu continuar produzindo Obrigado Bem Isso é tudo por hora Até o próximo E juízo Até lá E pessoal Vamos disseminar conhecimento E principalmente amor O mundo tá precisando De conhecimento e de amor O mundo tá precisando e de amor O mundo tá precisando e de amor